Você fala muito da sua mãe, mas e do seu pai? Meu pai eu não conheço, né? Meu pai eu não conheço, minha mãe é minha pãe. Minha mãe é minha pãe, é minha mãe e meu pai ao mesmo tempo. Teu pai te abandonou com quantos anos? Então... Ou ele faleceu, o que aconteceu com seu pai? Ele sumiu! Ele sumiu? Ele sumiu, povo! Pronto, falei. Ele não quis assumir a gravidez? Não, ela nunca me mencionou, ela nunca entrou a fundo nesse assunto. Eu também respeito ela, porque de repente só ela sabe o que ela viveu, o que ela passou. Então pra não ficar removendo, voltando ao passado, eu prefiro deixar como tá. Você nunca conversou com ela sobre isso? Não, não. Porque eu sou tão feliz com ela junto. Só nós dois basta, entendeu? Mas assim, você sente uma falta dos pais? Por exemplo, você está chegando agora a gosto. E está vindo o dia dos pais. Pra quem Xuxinha vai dar parabéns no dia dos pais? Pra minha mãe, pra minha mãe. Tem muita gente como eu que não tem um pai, entendeu? Que de repente por algum problema, alguma coisa que aconteceu no passado, não tem o seu pai presente. Mas não é por isso que vai ficar amargurado, vai ficar triste, não. Sua mãe tá do lado, valoriza a sua mãe, entendeu? Presentei a sua mãe. Engraçado, você tem algo parecido também com a Xuxa. A Xuxa, óbvio, a Xuxa conhece o pai. Todo mundo fala isso, cara. É a essência. Conheceu o pai, enfim, sempre contato, tudo isso. Mas ao contrário de você, que nem chegou a conhecer. Ela pelo menos teve a sua oportunidade, mas tinha uma relação muito difícil, né? Sim. É só nisso que você tem algo em comum com ela? Ou você também sofreu abuso? Nossa, chegou, né? As perguntas, né? Então, falar sobre abuso, eu não vou dizer que eu sofri abuso. Não, não sofri abuso. Eu acho que é o seguinte, uma criança não sabe o que faz, não sabe o que a pessoa tá fazendo. Então eu não posso chegar aqui no teu canal, especialmente pra você, e dizer, não, eu sofri. Não, que eu lembre não. Porque a Xuxa passou por isso, eu só tô te perguntando por conta disso, né? Sim, passou, e ela foi muito... Corajosa. Muito valente. Corajosa, valente. Porque não é todo mundo que tem coragem de olhar pra uma câmera e falar pro Brasil, pro mundo todo, que foi uma pessoa que mexeu, que mexe com sonhos, com a infância. O puro, o mais puro de um ser, de uma criança. Verdade. É um mundo intocável, pra olhos de muita gente. Pro nossos olhos, principalmente, que vivemos essa geração Xuxa. Mas voltando à relação... Sim. Existe algo em comum em relação a isso? Não. Na questão de abusos, não? Não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, eu não posso. E que é uma bandeira que você luta junto com ela também. Com certeza. Se você vê uma criança sendo abusada, se você sabe de alguma coisa, denuncie. Não se cale, jamais. Exatamente. E aí E aí E aí E aí E aqui